bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robson de manada já sabe já deixa deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje falar um pouquinho sobre as aulas as partes ao estão disponíveis ali no evento da prague selar lembrando que nove dias a gente nove dias para pegar as partes eu fazer um mini tutorial vou falar um pouquinho sobre essas aulas que já construí a minha conta lembrando é mais uma vez aqui minha conta é mais se a zero está com ela eu não tenho acesso a um monte de coisa e também não tem acesso muitas armas nem jornadas são poucas pode fazer mas as aulas e kit guns são armas que não tem maestria então você vai conseguir ponto de maestria e não pede nada para você estar usando também a contínua se a zero pode usar tá usando as alzinhas aqui tá essa essa asal aqui gente vou colocar aqui para tá vai perceber que tem conexão também na conexão tem punho e tem golpeador que acontece para você fazer mais de três partes tá você vai pegar essas partes vou mostrar pra vocês aqui o processo e também zau será que é interessante por enquanto né as aulas são únicas armas mili que você pode por arcano nela tá escalado bom beleza então vou mostrar pra vocês aqui dá aonde você está fazendo as alzinhas aqui e aproveitar esse evento é porque esse evento aí gente ele veio de uma vez há dois anos atrás tá em semana também quero te convidar aqui ó a vir nossas livezinhas aí partir das seis horas eu estou online aqui beleza vamos lá que acontece esse evento da praga selar eu já jogo há cinco anos warframe essa aqui é a terceira essa aqui é a quarta vez que eu pego ele um dois três é essa é a quarta vez mas a última vez que esse evento veio fazem dois anos mais ou menos dois anos atrás aproveita para pegar não só as formas que é o que está dando bastante aqui tá mas também a parte de zau vou pegar esse aqui ó viagem rápida um para o personagem aqui o ok também aqui ok ele que com suas aulas tá se eu vim aqui ó forjar uma asal tem aqui golpeador punho e conexão aqui ó e aqui você vai escolhendo aqui lembrando tá que só o que dá maestria são os golpeadores e para esse evento aqui a gente tem da só da praga da praga né da praga selar tem a plague que parte tem a plague que o or show o legal que essas essas alças a construir já vem com dano viral beleza como se vai fazer aqui um resuminho rápido essa que viagem rápida com o conzo tá mais uma vez aqui ó no conzo contra as recompensas a gente tem aqui nesse nesse evento mais nove dias a onde aqui tá fazendo a primeira missão zinha você pega mil pontos a segunda missão três duzentos tem até a terceira missão mas por minha conta mas se a zero não tem acesso a mais aqui até três mil pontos feitas missões aqui do conzo com vacuna kaki viagem rápida aqui na kaki abastecimento operacional tá aqui ó na oferenda a gente tem o que ó aqui ó além de ter mais as duas partes tá e tem outras partes aqui também show seguinte pra construir a parte que ele pede aqui o ano esporo plastídeo a azurita e liga de pi pi ótica pi ótica aqui ó pra você tem que construir primeiro o primeiro se você compra para sua forte constrói beleza tá então vou mostrar assim pegou isso aqui que fazer se pegar uma dessa aqui ó tem três mil pontos só vou comprar mais uma dessa aqui vou comprar aqui tá só bater mais só tem uns 5 tem uns 5 diagramas não tem lá pronto com mais uma também vou fazer mais duas armas aqui vou fazer tá isso aqui mano se eu posso pegar depois se precisar tá dois mil pontos e aqui dois mil pontos o que a gente vai fazer primeiro tem que saber qual usar o que você quer ó ok antes mas nada lembrando também você tem que pegar aqui ó dez de cada um desses tá esse aqui esse aqui não uso muito não tá porque aumenta o tempo em que os inimigos ficaram suspensos lembrando que cercano você põe na sua alta mas esse é legal esse aqui você arremessa você vai além de ser arcano possibilitar o arremesso da sal ele vai aumentar seu dano olá tentando 10 dele tá gente vai fazer um maximizar o arcano aumenta o dano projétil disparado por ataques aéreos culpa corpo em 400 por cento então você arremessar essa azar além de explodir lamentar o dano em 400 por cento que é ótimo tá então aproveita que depois não tem mais tá pode demorar um ano dois votar novamente tenho isso aqui às vezes vem alguns eventos de na berúz né mas esse ano não veio e veio aparecer lá show bom e também por isso as forminhas como a gente vai fazer os aulas vão lá vamos fazer um resuminho aqui bem rapidinho pra vocês aqui ó tá é isso que viagem rápida conzo gente você precisa fazer aqui ó eu vou colocar reputação com osso tá faz faz aqui os eventos sonhozinhas com o conto ou para ele para o level 5 tá para você também deixa maximizar os pontos vou gastar aí vou fazer pontinhos aqui que você vai fazer aqui ó tá vou falar com novamente com o nosso amigo a viagem rápida vou falar com o nosso ok aqui é ok ok tá olha lá for já de uma zau lembrando tá por mais que eu não fiz as partes da zau eu posso fazer uma prévia tá digamos que eu quero pegar aqui um golpeador que veio aqui né da plaga da play ó tá vendo ó um golpeador infestado usado por rapieiras ou armas de aço que é que causa dano viral já peso leve aumenta de ataque mas reduz o dano que eu posso fazer também aqui gente eu posso tentar fazer uma arma dessa aqui já diretamente com pouco dano mas com muito status beleza que tem aqui ó um arcano dele que interessante quer ver aqui ó tem um arcano dele que esse aqui ó ó ó 50 porcento de chance de causar 200 de dano para armas inimigos dentro de 6 metros tá aplicar efeitos status ó ao aplicar efeitos de status 50 porcento de causar mais 200 de dano tá então aí eu poderia estar montando uma arminha para colocar esse arcano dentro tá mostrando que uma arma mais focada em status então vamos lá já no mazal copiador aqui né então pegar essa aqui da plague tá show vou focar em status então aqui o punho vou pegar um punho que aumenta a velocidade de ataque um punho usado para bastões elevado aumenta o dano reduzida de ataque não chove se tem esse aqui acho legal aqui ó um cabo de duas mãos para golpes precisos com maior impacto seja uma velocidade se o peso leve profissional aumento de velocidade mais reduz o dano vamos pegar esse aqui ó esse aqui vai aumentar a velocidade de ataque um punho usado certo usado para bastões e armas de aces seu peso leve é seu peso seu leve peso profissional aumento de velocidade mais reduz o dano vai ficar bem um pouco pouco dano breve de novo e aqui vão pegar uma conexão também que aumenta o status um mazal que aumenta a velocidade de ataque e chance de status reduz o dano e chance de crítica bom prévia aqui ó certo que a gente tem aqui gente ó vamos lá nessa prévia nossa arma aqui ó tá com 32 de status tá não vai estar com muito dano mas ó 221 de dano já tá bonzinho já em já tá com viralzinho vou colocar uma prévia aqui ó tá então pode perceber que a nossa arma aqui ó tá vendo aqui ó é já uma arma de podcast tá que vai perceber aqui ó partes não adquiridas tá então eu vou fazer aqui vou dar um eu apertar o símbolo do windows shift o s certo aí eu vou copiar essa parte aqui ó eu vou dar uma cópia aqui tá e vou deixar guardado aqui no meu discord como você vai fazer você vai lá no dojo tá no dojo lá na nossa nave e vamos fazer as partes vai gastar uns itensinho aqui viu vai gastar uns itensinho eu tenho uma eu deixo meu quer ver o que eu faço aqui ó deixa eu mostrar pra vocês aqui você ficou você deu o print adiante ó seguinte tá vendo aqui ó no discord eu colei aqui ó tá vendo aqui ó eu colei o que eu quero ó tá vendo play tá vendo eu vou colocar esses nomes aqui pra poder lembrar certinho lá tá porque assim eu preciso fazer essas aulas aqui ó mas não adianta ela forjar só então vou vir aqui ó vamos lá vamos ver o que vai pedir vai pedir né espero que não faça muito recurso vamos lá primeira parte tem fazer aqui é o a plague plague tá tá aqui ó o que que ela pede aqui ó ó nano spore 1600 azurite certo liga pirótica e também para assistir vou conseguir aqui ó certo só que tem aqui ó liga pirótica né deixa eu ver aqui só ver de novo se eu tenho aqui liga treina dá pra fazer com bastante ó eu vou conseguir aqui né isso aqui se isso aqui você vai formar insetos a gente só vou repor eu gosto de repor também aqui vamos ter mais um isso aqui também né não azulite eu comprei a consciência aqui também pronto certo quanto quanto tempo demora aqui para fazer a parte das ao chover aqui ó demora uma hora tá aí tem aqui esse aqui ó essa outra parte aqui agora das ao site ó óleo de peixe tá pode peixe é isso mesmo óleo de peixe nossa liga pirótica de novo como você vai fazer pegar o de peixe pesca lá insetos vai na na npc ali de peixe para cortar peixe tá aí você vai conseguir extrair o óleo uma consciência aqui também ea última parte que vai pedir aqui é a rica 2 aqui ó nessa aqui né eu pedi né é que ele tá pedindo aqui na na prima na prima pra fala se achar asas de cocô do que são aqueles bichos voando lá liga ferrit não ferre que tá ferrita ferrita pera ferritica é esse chifre de xixi aqui também é tem que pegar peixes gente tudo peixe aqui ó tá bom também certo para acelerar isso aqui viu aí eu vou acelerar se eu vou ter acelerado aqui meu uau 25 platina vamos não vou esperar é muita coisa tá que vai acontecer ficou pronto aqui você vai voltar lá no seu no seu ok certo já faz ponta ele vai construir agora eu vou dar vontade de novo lá só para fazer uma animação pra vocês aqui ó e aí vou dar uma dica da praxelar também pra vocês tá vamos lá vou fazer essa arminha só de puro status aí vou comparar ela com essa que eu tenho aqui tá eu vou depois eu fiz uma constantina que é uma arma que é o legal também das ao que você pode colocar nome você pode personalizar ela colocar o seu nome que você quiser aí tá eu vou falar com o ok de novo aqui ó também como vai ficar nossa arma aqui ó é essa que viagem rápida vamos lá falar com o ok olá puxar uma salta então deixa eu pegar aqui era essa parte está construindo ainda não tem pronta também aqui ó o a conexão se eu daqui ó se cala se cala é isso sim cala tá e depois canjai dois aqui ó certo beleza o que acontece a gente vai ter prévias após a hora que seria ó você vai ter construir presta atenção essa parte gente você vai ter construir a arma tá você fez as partes fez as partes ele vai ter que construir a arma construiu você vai vai upar ela para o levo 30 voltar novamente aqui e você adorar ela tá no dourar ela você vai ganhar uma um espaço lá de de forma para colocar e você vai deixar a dobrada e vai colocar o nome tá deixa eu colocar uma prévia aqui ó adorada tá então a gente vai ter essa com essa combinação aqui show basicamente é isso tá agora seguinte vou mostrar a buildzinha para vocês lá no que eu fiz eu fiz uma sal semelhante com essa beleza e aí vou mostrar mais ou menos como ficou minha salzinha aqui com com outro tipo de conexão acho tipo de golpeador golpeador acho que foi golpeador aqui ó vamos lá vai mostrar o que que eu fiz com a minha sal né vamos brincar aqui ó aqui ó minha salzinha aqui constantine tá eu dei o nome de constantine mas pode para outro nome também tá que tem aqui ó aqui ó eu coloquei aqui ó um outro golpeador uma outra conexão a roupa desculpa o copiador é o mesmo a conexão é a mesma só mudeu o punho tá eu plague book book win beleza aqui para aqui como ficou minha salzinha aqui ó ela ficou com quantos status 44 por cento tá porque vamos ver se eu coloquei alguns mod para ampliar meu estado qual é a chance de estar só que eu fiz aqui na minha conta nessa conta aqui ó eu tenho muita dificuldade quando é muito inimigo de ficar perdendo vida porque acontece como eu não tenho teno se eu tivesse um teno podia sair do teno e transferir né vida e tá enchendo meu personagem de vida que eu fiz aqui gente ó ela ficou forte essa salva aqui eu uso para poder fazer santuário elite com a sarim e vou até o round 8 que que eu fiz aqui ó como eu tenho a duração de status né ampliado com esse mod e mais o e também a duração do combo que eu fiz aqui ó eu tô usando aqui esse healing return olha ressaurar 11 de vida para cada efeito status que afetar o alvo lembrando é que essa salva aqui ó tá vendo ó ao aplicar o efeito de status 50 por chance de causar mais 200 de dano nas armas nos inimigos estão aqui perto tá então a salva é a única que pode usar isso aqui show aí eu coloquei o bloodhunt o p-hound o gladiator mid tá aí é uma salzinha que eu uso para poder fazer aqui ó para que eu coloquei virar mais vida o legal tá que você não precisa preocupar aqui ó eu joguei até um um five strike aqui ó prime né para poder dar mais tóxico tá mas se eu tirar aqui ó tirar aqui ó pode perceber que ela continua também ó tá vendo aqui ó com viral certo isso aqui só ampliou meu dano aqui agora eu vou falar sobre a montrealização que eu construí também que é essa aqui ó e aí vem a diquinha aqui ó quando você tiver fazendo a plaga selar peça bem atenção aqui pra parte aqui ó lembra o boss né que ele que era aquele infestado com três cabeças e na barriga dele você percebe que tem um risquinho cinza e tem um escudinho né tem um escudinho ali você precisa arrancar aquele escudo dele para você tá batendo ele com mais facilidade tá no vídeo anterior eu expliquei sobre isso que eu fiz aqui gente eu peguei essa salva aqui certo que eu posso fazer de arremesso tá e coloquei uma conexão lá e caô na ruang 2 foi o cobre o golpeador plaga tá que hora de ocupar aquilo que você vê o importante que esse modo aqui ó que interessante ó dano colosivo reduzir a armadura inimiga em 6 como eu uso voos e aperto 2 do voo fica mais rápido e qualquer modo de velocidade ataque também aqui ó só pra tal combando com isso aqui ó beleza então eu tô com bastante dano colosivo eu bato acho no daquele bicho lá acho umas 5 vezes embaixo dele e já arrancou o escudo dele mas tá eu poderia estar usando aqui uma uma arma de arremesso eu podia pegar com esse mod aqui ó cadê o contagem aqui ó aumenta o dano se eu equipar isso aqui ó eu já posso arremessar essa arma tá com isso que eu fiz aqui ó eu montei uma buildzinha puro de arremesso pode perceber que aqui é bem lenta quer ver a duração ataque 0.4 é pouquinho mas eu dou um pulinho e arremesso essa asal no inimigo show então eu vou deixar pra você que essa buildzinha se você está com o faz da polinho lá e arremessa asal tá aí ela vai explodir e na primeira que eu joguei rejeitou o escudo dele tá e também como o jogo com a gara prime pode ser um pouquinho mais aqui o vídeo é pra vocês eu posso montar ainda isso aqui na gara ficou bom viu ficou bom isso aqui ó e eu foquei muito mais muito mais em força tá vendo aqui ó tá com 3.900 de dano tá eu voltar pra cá eu tirar isso aqui e voltar para o nosso forças ódio aqui ó beleza lembrando tá tem dez partes da mesmo do mesmo arcano para maximizar ele para o 3 tá agora vamos falar um pouquinho aqui um bônus da nossa live vadã como que está usando a celtra e está usando aqui numa conta mais se a zero se você perceber aqui ó eu não percebi que eu tenho aqui uma celtra posso construir a celtra gente a ver a celtra tá só que ela pede leve ó leve o 8 eu sou maestria 0 né e a cara mesma coisa a cari os a cari os só que ó mas conheceu também e ela pede o que maestria aí não vai como está usando na continha né mais uma vez aqui ó a conta vai ser a zero como você constrói é o poder rapaz do peito em poder das platina que acontece eu vim aqui pra você eu acho que o gauss tem um kit do gauss né acho esse kit aqui ó essa coleção aqui ó como eu gosto muito de jogar com a com a celtra ea cálice e tal com as patinhas sobrando na conta né foi na época que eu tava lá na trova eu tô pagando muito bem aí você comprar né que o desconto máximo de comprar lembra que conta mais a zero você não pode fazer troca de um player você não tem como você tem que falar na unha ou o poder das platina aí você tem aqui uma arma que seria mais cia 8 mas pode ser usada na conta mais a zero ou inferior por pelo poder da platina é rapaz então eu cheguei uma biliezinha pois já duas vezes para você aqui tá a carios tá tô tem um biliezinho corrosiva para poder matar o os inimigos ali próximo tá joguei sete forma nela mas vamos aqui a celterinha lá só pedir um bilio da celta a celterinha para fazer lá na na plague tá não sei lá eu fiz uma de fogo tá vendo aqui ó precisa de 96 por cento né então o que a gente tem aqui ó eu foquei muito mais ó né dano também não dano crítico também aqui ó tiro múltiplo tá vendo esse aqui tem mais dano mas sem menos precisão joguei um foguinho um foguinho aqui tá para ter um ígrio tá ok legal aqui ó altamente eficaz contra tecido orgânico infestado show e aí tira o múltiplo aqui pra você não ter que o que acontece gente ó muitas vezes o pessoal fica sem munição durante a batalha você faz põe aqui ó vigilante supply tá vai converter os os munições para a arma primária também tá e aqui joguei um favor aqui ó porque esse mod aqui ele tira nesse tiro e esse aqui aumenta e também tem a chance de aplicar sessos críticos em armas primárias e se pode fazer o seguinte eu tenho um cachorrinho aqui conjuração esse aqui esse cachorro aqui gente interessante é um um sarraça na cobrança raça ele fica puxa rasta no chão e que vem bastante mana ou tem eu não tenho outro tem um outro você ligava eu não tenho eu não tenho cavate não tem um cavate por minha conta mas é zero falou gente então isso aqui seria nossa viu dizia aqui e deixar para vocês também uma uma build do volte eu já fiz um vídeo sobre isso mais aqui um resuminho para vocês aqui ó tá alcance e dano não speed certo deixa eu ver se tá certinho aqui ó com três por cento o que acontece gente na missão lado para que sei lá lembra você vai lá pegar o drone vai levar o drone até até o lugar infestado quanto mais você tiver mais rápido vai andar então ele anda 3 vezes x aqui ó vai lá perto 2 do 2 vai se andando rapidinho para vocês falou gente espero que você gostar do vídeo aqui e mais uma vez aproveita aí essas aulas que tem tempo limitado aí você tá pegando aí depois vai demorar um ano falou do vídeo até mais valeu tchau